Terror total! Terror total, maluco! Olha lá, mulher! Filma uma crita! Filma, amor! Olha você! Não é gay! Eu vou te ouvir! Filma paisagem! Não, amor! Que desigual! Eu estou tirando! Tentosterona! Tem que ir lá! A mulher foi lá, tá! Tentosterona! Ficou a mulher! Tá muito alto! É uma merda! Fernanda, emoção total! Vou acabar a bateria! Tá muito alto! Tá muito alto! Tá muito alto! É 100 minutos, não durei em 20 segundos ainda! Tá muito alto! Nossa, velho! Ficou! Ficou! Tá muito alto! Vai ter paradinha? Ficou! Ficou alto, mano! Ficou alto! Ficou alto! Vai ter paradinha, filho? Se eu quero, eu vou chorar esse parámetro! Não, não, não. Continua, continuou. Hein? Será que eu ia ter paradinha no topo? Vai ser do mal. Também tem uma partilha mágica. Se a frente valsa vai ser do malachinha do amor, de uva. Ah, tá muito alto. Seguir mais, seguir mais. Seguir mais alto, vai derrubar. Seguir mais alto. Testosterona total. Estou subindo de novo. Estou subindo de novo, Manu. Estou subindo. O seu bairro tem isso. O seu não tem. O seu bairro não tem. Tem barquinho de diversão. O meu tem. O meu bairro tem. O seu bairro não tem isso. Vem falar mal do meu bairro. Vem falar que está fofinho de uma merda. O meu bairro não tem o bairro. Olha, está muito alto. Olha, olhando para trás eu vi. Olha, olha para trás. Estou muito alto. Para de querer balançar. Não balança. Dá para balançar? Dá? Não, não. Não, não. Não, não. Imagina. Está baixo para caramba. E ainda! Vou fláááá! E ainda vou mirar! Olha, o infinito! E o além! Olha, olha. A corre. É. A.